Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a Pró Marcela e na videoaula de hoje de Ciências da Natureza e Matemática a gente vai ver um assunto muito legal. Mas antes de falar que o assunto é hoje, eu vou pedir para você já organizar aí a sua mesa com todo o material que a gente vai precisar, tá bom? Já deixa aí na sua mesa o caderno, o laque e a borracha, se você vai precisar. Então, vou sugerir que você já deixe perto de você também um copo com água ou uma garrafinha. A minha já está aqui. Assim você não vai precisar sair da aula, parar aqui, para ir pegar água quando você sentir sede, tá certo? Vamos começar? Vou mostrar aqui a apresentação para vocês. Hoje a gente vai aprender na aula de Ciências da Natureza e Matemática sobre as nossas atividades diárias, sobre os objetos que a gente utiliza no dia a dia. Com essa aula, você vai aprender a identificar os objetos que a gente usa no dia a dia para realizar as nossas tarefas. Vai aprender também a comparar e a classificar esses objetos. Vamos lá, vamos ver agora como é que a gente vai fazer isso. Crianças, nas nossas últimas aulas, vocês já observaram que o dia é separado, dividido por períodos. Não é isso? Temos a manhã, a tarde e a noite. Em cada momento do nosso dia a dia, a gente utiliza objetos diferentes. Por exemplo, diz para mim o que é que você usa, que objetos você costuma usar pela manhã. É isso que você usa? Eu, por exemplo, pela manhã, geralmente eu uso escova de dente, né? Uso creme dental, uso xícara para tomar café, entre outras coisas. E à tarde, que objetos você costuma usar? Temos que usar o que é que você usa? Legal! E à noite, o que é que você costuma usar? Lá na hora de dormir, que objetos que tem no seu quarto? Isso, tem cama, né? Tem um descobertor. Todos esses objetos. Agora, eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de objetos que a gente utiliza no nosso dia a dia. Tá certo? Vamos ver um exemplo de objetos que nós usamos na escola. Olha quanta coisa tem nessa sala. Vamos ver? Um quadro. Olha! Temos um quadro. A PRO geralmente utiliza o quadro para escrever, para se comunicar com vocês. O piloto, né? A gente usa para escrever no quadro, usamos o piloto. Olha outro objeto. O caderno, é claro, né? Que a gente precisa para fazer as atividades. E não esquecer dos lápis, das canetas. Olha outro objeto ali. Vamos ver outro exemplo? Objetos que utilizamos para escovar os dentes. A escova. O creme dental. Água, né? Um copo com água. E uma toalha para secar o rosto. Geralmente, são esses os objetos que a gente usa para escovar os dentes. E os objetos que a gente usa para comer? A gente usa um prato, né? Um prato, uma tigela. Dependendo do que. Se você for muito guloso, vai precisar de uma tigela. De uma colher, de um garfo, uma faca. Um copo para colocar suco, água. Prato para colocar a comida que você vai servir. Esses são alguns dos objetos que a gente usa para comer. Agora, eu vou mostrar para vocês um outro exemplo. Mostrando que a gente tem várias coisas que a gente usa no nosso dia a dia. E agora, a gente vai aprender a identificar e a classificar. A separar esses objetos. Por cores, por tamanhos, por texturas. Vou mostrar para vocês exemplos de frutas. Vou mostrar diferentes frutas. E a gente vai aprender a fazer essa separação. Vamos lá? Ó, temos aqui a melancia. O melão, a jaca, o morango, a cereja e a uva. Observe que são frutas diferentes. Cada uma tem um formato diferente. Uma cor diferente. Um tamanho diferente. Vocês perceberam que tem frutas da mesma cor? Olha o morango. E se a gente fosse classificar pela cor, a gente ia perceber que o morango e a cereja tem a mesma cor. E o formato, o tamanho? O melão e a melancia tem o mesmo tamanho. São frutas grandes, né? E tem um formato parecido. Essas são algumas coisas que a gente pode usar para classificar as coisas. Frutas tamanho, cores ou textura, por exemplo. Vamos ver como a gente pode classificar esses objetos, essas frutas. Vamos separar elas por tamanho. Vou colocar de um lado as frutas grandes e no outro lado a gente só vai colocar as frutas pequenas. Tá bom? Que fruta grande que tem aqui nessa imagem que a gente pode colocar lá em frutas grandes? Observe aí. Pronto. Frutas grandes a gente pode colocar a melancia. Muito bem. O melão. E a jaca, que são frutas grandes. E observe que elas também tem um formato parecido. Agora vamos colocar aqui só as frutas pequenas. Temos aqui o morango, a cereja e a uva, que são frutas pequenas. E observe que elas também tem um formato parecido. A cereja e a uva tem um formato parecido. Vamos ver outro exemplo de outros objetos do dia a dia que vocês podem identificar e fazer a classificação. Seja por tamanho, por cor, por textura ou por outra característica. Olha o que a gente tem aqui. Um carrinho. Uma sandália, uma camisa, uma meia, uma escova e um caderno. São elementos diferentes que a gente realmente usa no dia a dia. Observe que cada um tem um formato diferente. Agora vamos separar. Por que característica a gente pode separar? Por tamanho? Por cor? Vamos separar por cor? Aqui eu vou colocar de um lado os objetos verdes e de outro os objetos amarelos. Nos objetos verdes a gente pode colocar aquele carrinho, a sandália e a camisa verde. Nos objetos amarelos a gente pode colocar a meia, a escova e o caderno. Ficou muito bom. Agora, criançada, vamos exercitar? Vamos fazer uma atividade prática aí no caderno de vocês? Vou pedir para que vocês observem e comparem os objetos que vocês usam no dia a dia. O próprio, na minha casa, eu uso para brincar um carrinho, uma bola, uma bolinha de gude. Pronto. Vamos separar isso, vamos classificar, vamos comparar os tamanhos e vamos separar. Tá? Se você não... O que você quer classificar não são brinquedos, são outras coisas, tudo bem. Fique à vontade. Eu estou pedindo para você olhar os objetos que você tem aí, que você usa no seu dia a dia e fazer essa comparação. Você pode separar por tamanho, por cor, por textura, por função. Para que eu uso isso? Você pode estar separando dessa forma. Depois que você fizer isso, você vai classificar esses objetos. Por exemplo, agora eu só quero objetos grandes. Você vai pegar todos os objetos que você tem aí, grandes, e vai colocar ali separado. Agora eu só quero objetos de um formato quadrado. Pronto. Vou separar aqui desse lado. Fez essa classificação, agora você vai fazer um desenho de como ficou essa sua classificação. E vai escrever no seu caderno, embaixo desse desenho, a letra inicial de cada objeto que você separou. Combinado? Capriche nesse desenho. E se você quiser, pode pintar também para deixar bem colorido. Tá certo? Agora, a gente vai recapitular, vai relembrar tudo que a gente viu na aula de hoje. A gente viu hoje, aprendemos, que na nossa rotina, no nosso dia a dia, que é dividido em períodos, manhã, tarde, noite. A gente utiliza diferentes objetos. Cada um tem uma característica diferente, uma função. E é justamente por meio dessa característica que a gente consegue separar, classificar esses objetos. A gente viu também que os objetos, eles podem ser separados, classificados por cor, por tamanho, por textura, por função. Não é isso? Eu espero que vocês tenham aprendido bastante com a nossa aula e que estejam aí motivados a fazer atividade. Espero vocês no nosso próximo encontro. Grande beijo! Tchau! 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 Tchau!